Alô! Chucral, Bieri! Como é que você chega em Marrocos e não me avisa? Quando foi? Não, não posso jantar com você. Eu tenho o noivado de minha sobrinha em casa hoje às dez horas. Passe aqui, tomamos um chá. Eu sou o noivado de minha sobrinha em casa. É só o noivado de minha sobrinha. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. O que é que tem? Bem que eu não acho graça nenhuma. É só fazer uma coisa diferente, você vai e imita, né, Joe? Vamos começar com esse grilo agora, é? Ué, vocês ainda não estão prontos? Falta botar uma camisa, pai. Tem que apressar, senão nós vamos chegar atrasados. Tão que perder a reserva. 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 É. Deixa eu ver isso aqui. O que é? Tá crescendo, filho. Essa pinta cresceu mesmo. Olha. Deixa eu ver a sua. Não, deixa eu ver a sua pinta. Deixa eu ver. Tira a camisa. É, pai. O Bieri já viu isso? Não. Eu preciso que veja. Ele sempre alertou que isso pode ser perigoso. Se não tomar cuidado, pode virar um câncer. Pai, há quanto tempo vocês não fazem exame de controle? Hum? Já fizeram esse ano? Aposto que não fizeram. Já tomaram banho de sol. Vocês sabem que eu não gosto que vocês tomem banho de sol. Onde é que tá o Bieri? Ah, pai. Deixa de neura. O Bieri já falou que você é genético. Uma mãe também tinha. Sua mãe fazia exame religiosamente de seis em seis meses. Não deixava evoluir. Tá bom, pai. Amanhã a gente mostra pro Bieri então, né? Amanhã, amanhã. Tudo vocês deixam pra amanhã. Não se brinca com saúde não, meu filho. De repente uma coisa que pode parecer bobagem acaba virando um pesadelo. Bom, deixa eu apressar a Ivete. E aí, pai. Tem tempo? A gente vai abrir o restaurante? Mania de ficar fazendo hora pra chegar atrasado nos lugares. Oh. Fica a noite inteira falando dessas pinhas, né? Tá no quê, senhor? Viu o teu chefe? Ah, o que desenho? Olha só que coincidência. Esse senhor estava aqui do meu lado. Puxamos conversa e acabei descobrindo que ele é dono de uma cadeia de hotéis. Está interessado na importação de frangos. Você não perde um homem, pai? Vão aprendendo, hein? Pra vocês verem como é a vida de bailarina. Marquei um jantar com ele, hein? Vocês estão convocados. E aí, Ivete, que não chega, meu Deus. Esse jantar vai ser um saco. Papai vai ficar falando de exportação, de taxa de exportação a noite inteira. Você toca, Lucas? A gente vive disso? Não, acho que ia ser bom se fosse verdade essa coisa de clone. Eu ia fazer um monte de clone em mim. Um ia pra faculdade fazer esse curso de direito que eu detesto. Outro ia ficar lá naquela sala do escritório do papai, falando sim senhor pra tudo que ele quisesse. E eu ia ficar livre pra fazer o que eu gosto. Ah, finalmente. Meus filhos, a minha idade.